Eu vim dizer-te adeus Entre nós tudo se acabou Para evitar o sofrimento Eu vou entrar num convento Pra esquecer o nosso amor Tu pertences a outra Não tenho direito dos carinhos teus Ela pode te amar E eu não devo pecar Contra a lei de Deus Pois eu não lido de ser pecador O teu amor para mim É tudo Na vida Pela lei de Deus Pertenço a outra Mas o meu amor Só pertence a ti Só pertence a ti Querida Mal digo Mal digo a hora Que nos conhecemos Foi que senti Esta paixão Música Porque agora Eu sei que vou sofrer Pouco a pouco vou morrer Nesta triste solidão Música 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 Música